Se reeleita, Nivalda promete demitir Bebeto, proibir a entrada de pets, crianças e até mesmo primos de segundo grau aqui no prédio. Jéssica! Ah? Que mentiras são essas que você tá colocando no zap do condomínio? Ah, gente, peraí. Eu não posso nem mais inventar fake news agora na minha própria casa, é isso? Eu tô defendendo a minha candidata. Atual síndica vai confiscar a poupança do prédio. Que poupança, minha garota? Não tem poupança não, todo mundo aqui é falido, atrasado do condomínio. Menos eu, óbvio, né? Eu pago em dia. Quem começou foi a Nivalda, tá? Que contratou, meu amor, ela contratou um robô pra espalhar fake news. Que isso? Caraca, jura? Que absurdo, velho. Mas você sabe o que? Que Terezinha quer transformar o Jardim Leblon numa extensão daquela merda do Meyer, né? Não fale nunca mais mal do Meyer. Eita, você viu falando mal do Meyer? Fala que é horrível, que é horroroso, que é uma merda. Mas eu posso falar! Eu tenho lugar de fala! Tá? E... outra coisa. Dá licença aqui que eu vou... vou descobrir, vou derrubar esse robô. Quem eu sou? Hã? Eu tô ligando pra descobrir quem é o robô. O robô é você? Ai, tocou por acaso aqui junto. Nada a ver. Então atende! Não vou atender porque eu estou conversando com você. Falta de educação, cara. Realmente, no Meyer, vocês não têm aula de etiqueta, nada. Isso é péssimo, cara. Peraí. Desvendada a identidade do robô. Thomas, morador do prédio que ainda está tendo um caso com a síndica. Ah, é? A moradora Jéssica foi flagrada em esquema de compra de seguidores no Instagram. Isso é ilícito! Ah, tá. Peraí, ó. Ricardo Tosi é visto completamente nu nos bastidores do Vai Que Cola. Por favor, confiram seus nudes. Samanta Schumutz traz cachaça para o estúdio em garrafinha de água e diz que bafo de pinga é álcool gel. Ricardo Tosi diz que não aceita fazer Vai Que Cola com adores que nunca tinham feito um balavela diferente. Samanta Schumutz exige joias de verdade e diz que tem alergia à bijuteria. Quebra o orçamento de multishow. Eu, chapa quente, Tereza, presidente. Ela é do povo, esperança da nação. Não seja vacilão! Vote, Terezão! Chapa quente, Tereza, presidente. Ela é do povo... Oi, meu amigo, tudo bem? Eu venho aqui te apresentar essa candidata. Ela vai fazer tudo pelos condomínios. Uma mulher direita, uma mulher do povo, uma mulher correta. Pega esse... Pega! Ô! Ô! O que que é isso aí, Reginal? E aí, Hélio? Oi, aí, Hélio. Será que você pode me explicar o que você tá fazendo? Isso está me parecendo boca de urna. Ah, pelo amor de Deus. Eu tô aqui em campanha, tô trabalhando. Tô aqui tentando virar voto pra Tereza. Você tá fazendo o que? Sentado aí. O que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo ser cumprido o estatuto do condomínio. Nós precisamos estar aqui pelos ritos democráticos, pela moral, pelos bons costumes. Eu tô de olho em tudo, hein, cara. Ah, me pôpio. Me pôpio. Não faz isentão, não. Isentão? Isentão, não. Eu não estou aqui como morador. Eu estou aqui como porteiro. E por isso, devo fazer o meu dever. Fala sério, Hélio. Tu é parcial, tá, meu irmão? Chapa quente! Tereza, presidente! Ela é do povo Esperança da Nação. O que que está acontecendo aqui? Quem é você? Eu, Reginal, CEO da Mayer Foods, a única que não te luta. Mas agora, chefe de campanha de Tereza Tizil. Aqui, ó, que graça. Uma mulher do povo, uma grande candidata. Inclusive, fica aqui com o Santinho de Tereza. Não, obrigada. Não precisa. Quer dizer que, então, você é o entregador que deixa aquele cheirinho de pão com mortadela no elevador? Exatamente. Eu fazia esse favor, deixar esse odor gostoso nos ambientes do prédio. Mas a tal de Nivalda, né? Não é a Nivalda? A mulher proibida. Essa mulher é um demônio. Proibida de circular. Eu não estou conseguindo pegar elevador. Uma sacanagem. Uma tirana. Uma déspota, tá? Prazer, Nivalda. A síndica. Prazer, síndica. E aí? Não vem, não. Não vem, não, tá? Não vem com hipocrisia, não, meu querido. Porque, enquanto eu for síndica, o senhor está terminantemente proibido de fazer campanha aqui. Levantar bandeiras. Censura! Censura! Abaixa a ditadura. Ditadura nunca mais. Eu vou fazer minha campanha em qualquer lugar. Se eu não fizer campanha aqui, eu vou fazer na frente do prédio. Eu vou fazer uma ruaça. Chapa quente. Tereza, presidente. Ela é do povo esperança da nação. Censura, não. Censura, não. Censura, não. Seu Hélio, o que é isso, hein? Como é que o senhor deixa essa campanha, essa sujeirada, essa coisa aqui na minha portaria? Desculpa, eu estava querendo ser bom porteiro. Eu baquei, eu estava tentando controlar. Agora eu quero ajuda para fazer os meus santinhos, ok? Fale certo. Ok. Vamos fazer. Vamos fazer sim. Vamos fazer. Bebê Beto, volta logo, Bebê Beto. Tá cansado, Bebê Beto. Como é que você atura essa campanha? Bebê!